Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sombaras na Escridão. Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vou contar pra vocês do caso Abishoy. Nascida no dia 7 de julho de 1994 em Hong Kong, na China, Abishoy sempre foi considerada pela família uma pessoa amorosa que se importava com todos à sua volta, paciente, além de ser muito criativa. Pouco se sabe sobre sua família, apenas que ela era a mais velha de três irmãs e também que seus pais se orgulhavam muito dela. No ano de 2009, aos seus 15 anos, Ab conheceu Alex Kiyong Kong Shi. Na época, eles começaram a namorar. Três anos depois, quando Ab já tinha 18 e Alex tinha 20, eles resolveram se casar. Nesse mesmo ano, Ab começou a usar redes sociais, como por exemplo o Douyin, que é o atual TikTok. Em pouco tempo, ela começou a ficar muito conhecida no meio digital e chegou rapidamente a um milhão de seguidores no TikTok. No tempo em que estava casada com Alex, Ab teve dois filhos, porém no ano de 2015, o casamento já não estava dando mais certo. Então, eles resolveram se separar. Mesmo com o fim do matrimônio, Ab resolveu continuar ajudando financeiramente tanto seu ex-marido, como também a família do mesmo. Já que Ab tinha condições muito melhores do que ele e sua família. Já solteira, agora com 22 anos, no ano de 2016, Ab engata um relacionamento com Tan Shuk Kwan. E em pouquíssimos meses de namoro, no mesmo ano, os dois resolvem se casar. Fazem uma cerimônia extremamente luxuosa, com até mesmo transmissão ao vivo para todos os seguidores de Ab. A família de Tan, além de ser extremamente conhecida na China, também tem muito dinheiro, já que eles são donos de uma grande franquia de buffet, fora os diversos restaurantes que eles também possuem. Com Tan, Ab teve mais dois filhos e continuava seguindo a sua carreira nas redes sociais. O seu crescimento nas redes sociais não parava e, consequentemente, o número de fãs só aumentava. E isso fazia com que marcas luxuosas se interessassem em patrocinar Ab. Ela, então, estava se tornando uma referência na moda chinesa. No início de 2023, em janeiro, Ab foi para Paris, para uma sessão de fotos, para ser capa da revista L'Officier. Ab sempre foi considerada uma criadora de tendências na China, por isso, sempre foi chamada para ser capa de diversas revistas famosas. Além de participar de eventos de moda e sempre estando ao lado de celebridades mundiais. Tan, o seu atual marido, e Alex, o seu ex, sempre se deram muito bem, já que Ab sempre ajudava financeiramente a família de Alex. Inclusive, existem diversos registros das famílias juntas em eventos familiares. Vamos ao caso. Lembrando que, por ser um caso recente, muita coisa pode mudar depois da postagem deste vídeo. De acordo com a polícia chinesa, por volta das 14 horas do dia 21 de fevereiro do ano de 2023, Ab saiu de sua casa para buscar a sua filha mais velha, fruto do casamento entre ela e Alex, que inclusive estava na casa do pai. Porém, desde então, Ab não foi mais vista. Nunca ficou claro quando se deram conta do desaparecimento de Ab e nem como foram feitas as primeiras buscas. O fato é que o desaparecimento foi dado no mesmo dia. Na manhã do dia 23 de fevereiro, o caso foi para a investigação de grandes crimes para a unidade de West Column, pois Ab era uma pessoa influente e de muito poder aquisitivo. A polícia tinha em mente ter sido um sequestro. As autoridades tiveram acesso às imagens de uma câmera de segurança em Column, que mostra Ab entrando dentro de uma van. Depois daí, ela não foi mais vista. O atual marido de Ab, Tan, ofereceu uma recompensa de 200 milhões de dólares de Hong Kong, se fizer a conversão para dólares americanos, cerca de 25 milhões, para quem soubesse qualquer informação sobre o paradeiro de Ab. O detetive responsável colheu o depoimento de várias pessoas da família de Ab e todas elas afirmaram que a última pessoa em que Ab foi vista junto foi o seu ex-marido, Alex. No dia 24 de fevereiro de 2023, a polícia foi até a casa de Alex, que ainda por cima era uma casa alugada por Ab. A casa ficava mais ou menos a 15 quilômetros de onde Ab tinha sido vista pela última vez. Ao adentrarem o local, os policiais ficaram extremamente chocados com a cena que viram. A cabeça de Ab e suas costelas foram encontradas dentro de uma panela, cozido junto com cenouras e rabanetes. Outras partes de seu corpo foram encontradas dentro da geladeira. De acordo com a polícia, várias partes do corpo de Ab ainda estão faltando, como o tronco e também os braços. Ainda dentro da casa foram encontrados um moedor de carne, uma serra elétrica, dois cutelos, um martelo, capas de chuva com respingos de sangue, além de máscara facial, além de uma bolsa roxa que pertencia à Ab. Dentro da bolsa tinha todos os seus documentos pessoais, além de seus cartões de crédito. Na frente da casa de Alex tinha uma van idêntica àquela em que viram Ab entrando pela última vez em Collan. Quando os policiais foram até o veículo e abriram para inspecionar, perceberam que estava repleto de sangue. Tudo indicava que foi lá dentro do veículo que Ab foi assassinada. O médico legista do caso, após examinar as partes do corpo da jovem, disse que havia um impacto atrás da orelha, que foi causado por um objeto muito pesado. No dia 25 de fevereiro do ano de 2023, no final da tarde, o ex-marido de Ab, Alex, foi preso no aeroporto internacional de Hong Kong. No dia 25 de fevereiro de 2023, o seu ex-marido, Alex, foi preso no aeroporto internacional de Hong Kong, tentando fugir. Junto a ele, tinham outros suspeitos de estarem envolvidos no crime, como os ex-sogros de Ab e também o seu cunhado. Nas redes sociais, o caso da Ab gerou uma grande repercussão, chocando não só os seus seguidores, como também grande parte de todo o mundo. O caso de Ab é muito semelhante ao caso da Hello Kitty, que aconteceu no ano de 1999, que inclusive é um dos próximos casos que eu vou trazer aqui para vocês no canal. A comunidade Taipou fez vários rituais na frente da casa de Ab, a fim de dar um caminho melhor para o seu espírito e o libertar dali, já que o jeito que a jovem faleceu não foi de uma maneira natural. Diversos amigos de Ab também fizeram muitas homenagens para ela em frente à casa que ela morava e também no local em que o crime aconteceu. No dia 26, uma tropa com 100 policiais foram até o cemitério para tentar encontrar as partes do corpo de Ab que ainda estavam faltando. Mesmo depois de ficarem o dia todo lá, nada foi encontrado. Alex, seu irmão e o seu pai foram acusados de terem tirado a vida de Abby. A sua ex-sogra, Jenny Lee, ainda foi acusada de tentar atrapalhar nas investigações. No dia 27 de fevereiro, todos os acusados do crime foram ao Tribunal de Magistrados de Collow e tiveram o pedido de fiança negado pela justiça. Havia ainda uma quinta pessoa envolvida no caso, Nishi Ing, amante do pai de Alex, que foi acusada de ajudar os criminosos. Porém, não se sabe se ela realmente sabia que se tratava de um crime. Ela ainda aguarda se responderá em liberdade. Este não é o primeiro crime que Alex se envolve. No ano de 2013, ele foi acusado de participar de uma fraude de joias milionárias. A polícia afirma que o crime foi premeditado. E a motivação era pela herança e o patrimônio de Abby. Abby possuía em torno de 700 milhões de dólares de Hong Kong. E por não ser casada no papel com seu atual marido, Tan, a herança seria apenas dos seus dois primeiros filhos, do casamento com Alex. Pelo fato das crianças ainda serem menores de idade, toda a fortuna ficaria com Alex, em caso da morte da mãe Abby. Galera, este é um caso que chocou muito o mundo. Teve uma repercussão gigantesca. É um caso recente. Para nós que acompanhamos casos criminais, é um caso que também está muito em alta, como o do Pedrinho Matador que trouxe há pouco para vocês. Espero que tenham gostado. Como eu mencionei no meio do vídeo, por ser um caso recente, muita coisa ainda pode mudar durante as investigações. Mas até o momento em que estou gravando este vídeo, esta é a situação atual do caso Abby Shaw. Então deixa aqui nos comentários quais são os próximos casos que vocês querem ver aqui no canal e também o que você achou desse caso de hoje. Deixe o seu like que é extremamente importante, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações. Você fazendo essas coisas, você vai ajudar de uma maneira gigantesca o canal Sombras na Escuridão. Siga lá no Instagram sombras__na underline escuridão. Galera, então conto com o comentário de você aí e também com o seu like. Muito obrigado por quem assistiu até agora. Um forte abraço a todos vocês e eu encontro você em outro vídeo de Crimes de Mistérios ou em qualquer outro vídeo do canal, beleza? Então valeu, falou e até mais.